E aí, nação cruzeirense, tudo bem com vocês? Galera, chegando aqui com o vídeo curtinho aqui, né? Mas com uma informação muito importante pra vocês aí sobre a CIMED, que vinha sendo especulada aí nos últimos dias como patrocinadora mais cerca do Cruzeiro, né? Antes, peço que vocês deixem o like aí, né? O like é muito importante, é o que o YouTube usa como referência aí pra indicar o vídeo pra frente, né? Então deixa o like aí, bora pra informação aí, galera! Prato, pessoal! Ah, uma informação importante antes de fechar. Palmeiras e CIMED anunciam o patrocínio nesta terça do Cruzeiro. Quem sabe ainda nesta semana também. Uma informação que eu antecipei pra todos vocês aqui no canal. Palmeiras e Cruzeiro serão patrocinados pela CIMED e vamos aguardar os detalhes deste patrocínio. Obviamente aí já afirmando, muita gente começou a fazer teoria de patrocínio máster e tudo. Não será patrocinador máster, mas será um patrocínio aí a mais pra gestão do Ronaldo aqui no Cruzeiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima! É isso aí, tá aí a informação, galera. A CIMED não será patrocinadora máster, como vinha sendo especulada aí, né? Depois da notícia que ela seria, sim, patrocinadora do Cruzeiro e o PVC trouxe a notícia que o Cruzeiro teria um patrocínio muito grande, né? A gente acabou sociando, imaginando que seria a patrocinadora máster. Mas não, a patrocinadora máster aí não vai ser a CIMED. Galera, só dando os créditos aí pro canal do Samuel Venanço, né? Um grande canal cruzeirense aí trouxe a informação. Então todos os créditos aí para o canal do Samuel Venanço. Samuel Venanço aí. E é só agradecer vocês por terem acompanhado o vídeo aí. Até a próxima e fiquem todos com Deus!